Eu sou psicóloga clínica há 29 anos. Eu já atendi até aqui mais de 3 mil pessoas, tanto em consultório individual, quanto em trabalhos de desenvolvimento, em treinamentos, em classes. Então, eu também trabalho com desenvolvimento de competências, de liderança. Já conduzi muitas pessoas a um sucesso profissional através desse meu trabalho também. Mas o meu foco maior sempre foi na clínica. Eu já fui gestora de RH, mas a minha paixão sempre foi a clínica. Então, eu tenho sempre uma intenção de fazer uma diferença significativa na vida das pessoas através do meu trabalho. Então, eu hoje levanto da cama todos os dias para ajudar pessoas, e esse é o meu propósito. E por que eu faço isso? Para ver os olhos das pessoas brilharem novamente. Eu tive grandes e bons mestres na minha vida, grandes e bons professores, que também me mostraram um lado bom da vida, um lado otimista da vida. E é isso que eu faço com os meus pacientes hoje. Eu falo para eles que eu atravesso pontes com eles, não é? E pontes são feitas para atravessar, não são feitas para ficar parado, nem para construir uma masmorra e ficar lá dentro. Pontes são feitas para serem atravessadas. E quando eu falo em pontes, eu estou falando em crises emocionais, em crises existenciais, em crises de angústia, em crises de tristeza, em sentimentos de luto pela perda de uma pessoa querida, em frustrações ocasionadas por disfunções sexuais, em dores profundas ocasionadas por um abuso sexual na infância. Então, todas essas coisas difíceis de serem superadas, eu tratei e trato nas pessoas. Digo a elas também que tem coisas para as quais, tem dores, para as quais não tem cura, mas tem superação. A perda de um filho, por exemplo, não tem cura, mas tem superação. Então, o meu propósito de vida e meu propósito profissional é exatamente este, fazer uma diferença significativa na vida das pessoas, de modo que elas possam construir nas suas vidas mais alegria, mais felicidade, mais expansão de consciência, mais possibilidades de levezas, novas seguranças, novas liberdades, e novas possibilidades que elas nem haviam pensado ainda em construir nas suas vidas. Então, aqui no meu site, nos depoimentos que vocês verão logo abaixo, existem falas de pacientes meus indicando que depois que eles fizeram um tratamento de autoconhecimento, de expansão de consciência, eles ampliaram e expandiram, inclusive, a sua prosperidade, a sua abundância. Nós não somos educados para criar dinheiro nas nossas vidas, nossa cultura judaico-cristã nem sempre nos permite essa possibilidade. Mas eu estou no meu consultório para dizer para as pessoas que sim, é possível criar dinheiro, sim, é possível criar prosperidade, sim, é possível criar abundância, alegria, levezas. Então, assim, eu realmente estou no meu consultório porque eu gosto muito do que eu faço. Então, eu quero te fazer um convite, né, para que você venha falar comigo, venha me conhecer, conhecer o meu espaço. E aqui abaixo do vídeo existe um botão ou um link aonde você pode clicar e você vai estar conectado diretamente comigo através do WhatsApp. Eu vou ter muito prazer em sanar as suas dúvidas a respeito de um processo de autoconhecimento ou a respeito de um processo de psicoterapia comigo. E eu agradeço muito a sua atenção, esse pequeno espaço de tempo que você está me ouvindo e desejo também que você possa encontrar a pequena medida da paz que todos nós buscamos. Muito obrigada. O que você está me ouvindo? O que você está me ouvindo?